Ano novo é o momento em que um novo ano civil começa e um novo calendário anual é iniciado, antes de Cristo. Os romanos dedicavam esse dia a Jano, o deus dos portões. O mês de janeiro deriva do nome de Jano, que tinha duas faces, uma voltada para a frente, visualizando o futuro, e a outra para trás, visualizando o passado. O povo romano era politeísta, ou seja, adorava vários deuses diferentes, e não existe nenhum relato de que o povo judeu que viveu nessa mesma época tenha comemorado o Ano Novo, nem tampouco de que os primeiros cristãos o tenham feito. A ordem dos meses no calendário romano vai de janeiro a dezembro desde o reino mapompilius em cerca de 700 a.C., de acordo com Plutarco e Macróbio. Foi só recentemente que o dia 1º de janeiro voltou a ser o primeiro dia do ano na cultura ocidental. Até 1751, por exemplo, na Inglaterra e no país de Gales, e em todos os domínios britânicos, o Ano Novo começava em 25 de março. Desde então, o 1º de janeiro tornou-se o primeiro dia do ano. Durante a Idade Média, vários outros dias foram diversas vezes considerados como o início do ano civil, 1º de março, 25 de março, 1º de setembro, 25 de dezembro. Em muitos países, como República Checa, Brasil, Espanha, Portugal, Itália e Reino Unido, o dia 1º de janeiro é um feriado nacional. Com a expansão da cultura ocidental para muitos outros lugares do mundo durante séculos anos recentes, o calendário gregoriano foi adotado por muitos outros países como o calendário oficial e a data de 1º de janeiro tornou-se global para se comemorar o Ano Novo, mesmo em países com suas próprias celebrações em outros dias, como Israel, China e Irã. Existem muitas superstições em torno dessa data. Por exemplo, usar roupa branca, comer sete sementes de romã, comer lentilhas, pular sete ondas no mar, usar lingerie colorida, não comer aves que ciscam para trás, comer doze uvas, etc. Agora vamos levar esta comemoração para níveis espaciais. Quando seria a comemoração nos planetas do nosso sistema solar? Mercúrio. Por muitos anos acreditou-se que Mercúrio estava sincronizado pelo efeito de maré com o Sol, rotacionando uma vez para cada translação e mantendo sempre a mesma face voltada para o Sol, do mesmo modo que o mesmo lado da Lua está sempre voltado para a Terra. Entretanto, observações de radar em 1965 provaram que o planeta tem uma ressonância rototranslacional de 3 por 2, rotacionando 3 vezes para cada duas translações em torno do Sol. A excentricidade da órbita de Mercúrio torna a ressonância estável. No periélio, quando a maré solar é mais forte, o Sol fica quase parado no céu mercuriano. Sendo assim, por ser o planeta mais próximo do Sol, ele leva apenas 88 dias para contornar sua órbita. Vênus órbita o Sol a uma distância média de cerca de 108 milhões de quilômetros e completa uma órbita a cada 224,65 dias. Embora todas as órbitas planetárias sejam elípticas, a de Vênus é a mais próxima da circular, com uma excentricidade de menos de 1%. Quando Vênus se coloca entre a Terra e o Sol, numa posição conhecida como conjunção inferior, ele faz a maior aproximação da Terra de todos os planetas, ficando a uma distância média de 41 milhões de quilômetros. O planeta atinge a conjunção inferior a cada 584 dias, em média. Devido à decrescente excentricidade da órbita da Terra, as distâncias mínimas tendem a ficar maiores. Do ano 1 até 5.383, há 526 aproximações a menos de 40 milhões de quilômetros. Depois, não há mais nenhuma por cerca de 60.200 anos. Durante períodos de grande centricidade, Vênus pode se aproximar até 38,2 milhões de quilômetros. Sendo assim, o ano no segundo planeta em aproximação do Sol tem em média 225 dias terrestres. Terra. A translação da Terra é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol a uma distância aproximada de uma unidade astronômica. Uma translação completa ao redor do Sol leva um ano sideral ou 365,25 dias solares a uma velocidade orbital média de 29,78 quilômetros por segundo. Durante o periélio, a Terra fica a cerca de 147 milhões de quilômetros, e durante o afélio, a cerca de 152,1 milhões de quilômetros do Sol. A trajetória realizada pela Terra durante a translação descreve uma órbita elíptica de excentricidade 0,067 sem eixo maior com 149,6 milhões de quilômetros. Este movimento é o referencial para a divisão do tempo e, é através das diferentes posições que a Terra ocupa em relação ao Sol que resultam as estações do ano. Marte, um ano marciano é igual a um ano, 320 dias e 18,2 horas. A inclinação do eixo de Marte é de 25,19 graus, semelhante à da Terra. Como resultado, Marte tem estações como a Terra, embora sejam quase duas vezes mais longas, pois seu período orbital é maior nesta proporção. Atualmente, a orientação do polo norte de Marte está próxima da estrela Deneb. Marte passou pelo seu afélio em março de 2010 e pelo seu periélio em março de 2011. O ciclo de excentricidade de Marte é de 96 mil anos terrestres, comparado ao ciclo de 100 mil anos da Terra. O planeta tem um ciclo de excentricidade muito mais longo com um período de 2,2 milhões de anos terrestres e isso ofusca o ciclo de 96 mil anos dos gráficos de excentricidade. Júpiter é o único planeta cujo centro de massa com o Sol fica fora do último, 1,068 raio solar ou 7% acima da superfície solar. A distância média entre Júpiter e o Sol é de 778 milhões de quilômetros. Júpiter completa uma órbita em torno do Sol a cada 11,86 anos, dois quintos da de Saturno, formando a ressonância orbital de 5 por 2 entre os dois maiores planetas do sistema solar. A órbita elíptica de Júpiter possui uma inclinação de 1,31 graus comparada com a da Terra. A distância entre Júpiter e o Sol varia a 75 milhões de quilômetros entre o periélio e o afélio, ou o ponto mais perto e o mais distante da órbita do planeta, respectivamente. A inclinação axial de Júpiter é relativamente pequena, apenas 3,13 graus. Como consequência, o planeta não possui mudanças significativas de estações, ao contrário da Terra e de Marte, por exemplo. Com 4.332 dias, um ano do planeta corresponde a quase 11 anos terrestres. Saturno, o sexto planeta a partir do Sol, órbita a uma distância média de 9,6 unidades astronômicas, com uma velocidade orbital média de 9,6 quilômetros por segundo, levando cerca de 29,5 anos terrestres para completar seu trajeto. Sua órbita possui uma excentricidade orbital de somente 0,054, enquanto que seu plano orbital em relação à eclíptica, o plano de órbita da Terra, é de 2,48 graus. Pelo fato de os planetas gigantes gasosos não se comportarem como corpos rígidos, estes apresentam rotação diferencial, ou seja, suas camadas superiores possuem diferentes velocidades de rotação. Saturno, o planeta demora 10.760 dias para dar a volta completa em torno do Sol. Urano completa uma volta ao redor do Sol a cada aproximadamente 84 anos terrestres. Sua distância média ao Sol é de aproximadamente 3 bilhões de quilômetros. A intensidade da luz solar é de cerca de 1,400 da terrestre. Os elementos orbitais do planeta foram calculados pela primeira vez em 1783 por Pierre-Simon Laplace. Com o tempo, discrepâncias começaram a aparecer entre as órbitas previstas e observadas. Em 1841, John Colchadans propôs que as diferenças poderiam ser causadas devido à atração gravitacional de um planeta desconhecido. Netuno completa uma translação ao redor do Sol a cada 164,79 anos terrestres, orbitando a uma velocidade de aproximadamente 5,45 quilômetros por segundo. A partir do ponto onde foi descoberto, Netuno completou sua primeira órbita somente em julho de 2011. O semieixo maior da órbita do planeta, a distância média entre ele e o Sol, mede aproximadamente 30 unidades astronômicas, o que equivale a 4,49 bilhões de quilômetros. A órbita de Netuno possui uma excentricidade de somente 0,011, o que faz com que seja uma das mais circulares dentre os planetas do sistema solar. Contudo, além da imprecisão dos equipamentos utilizados, estes instrumentos obtinham a velocidade somente da atmosfera do planeta. Os ventos giram em velocidades diferentes conforme as bandas de circulação do planeta. O eixo de rotação de Netuno é inclinado em 28,3 graus, anos, similar à inclinação do eixo terrestre, que é de 23,5 graus. Por isso, o planeta apresenta variações sazonais da radiação solar recebida nos hemisférios norte e sul, tal como a Terra, embora em Netuno cada estação dure aproximadamente 41 anos. Dono do título de ano mais longo do sistema solar, o planeta tem 60.190 dias no período, ou seja, quase 165 anos terrestres. No próximo episódio, conhecemos bem o movimento de rotação do planeta Terra, mas e se a Terra parar de girar? Quais seriam as consequências que enfrentaríamos? O planeta como conhecemos não será mais o mesmo e isso é certo. Até o próximo vídeo, e tenham um feliz ano novo, é o que desejamos da equipe História Universal a todos os nossos inscritos. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.